Jesus me renda, se espere Já não posso viver Sentindo assim o meu coração Batendo só por bater Sem teu amor, teu querer Esta tristeza no olhar É que eu te deixei Mas não consigo te esquecer Volto ao primeiro amor Me aceite assim como estou Sou filho pra degustir E tive que te perder Pra conhecer teu amor Meu pai Olha o que o mundo Me fez, me faz feliz outra vez Me faz feliz outra vez Jesus me renda, se espere Já não posso viver Já não posso viver Eu te deixei Mas não consigo te esquecer Volto ao primeiro amor Me aceito Me aceita Também Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Eu te deixei Eu te deixei Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz